O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira, abriu prazo de 15 dias para que interessados se habilitem para intervir como amiticuri em julgamento envolvendo o rompimento de barragem da Vale. O incidente de assunção de competência 18 tramita na segunda sessão do STJ e é relativo a indenização dos danos causados pelo rompimento da barragem de rejeitos da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. Em decorrência do desastre, a empresa e a Defensoria Pública Mineira assinaram um termo de compromisso com previsão de medidas reparatórias e compensatórias em favor das vítimas, além de critérios para cálculo das indenizações. O recurso submetido ao rito do IAC teve origem em execução ajuizada por uma das vítimas da tragédia. A controvérsia do IAC trata da caracterização do termo de compromisso firmado entre a Defensoria Pública de Minas Gerais e a Vale SA como título executivo extrajudicial para o efeito de permitir o ajuizamento de ações individuais, bem como a legitimidade das vítimas para a execução. Na avaliação do ministro, a intervenção de interessados possibilita o debate e confere maior amparo democrático. Na mesma decisão, a Defensoria Pública de Minas Gerais também foi intimada a se manifestar no prazo de 15 dias.